Cinco municípios no Espírito Santo e sete em Minas Gerais estão em situação de emergência por causa da estiagem e da seca. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para o envio da ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do cartão de pagamento de defesa civil. A adesão é feita pela Prefeitura. Para acessar a lista com os municípios afetados, acesse a página que aparece aí na sua tela.